Música Cordeia e saudação, está no ar a tela informativa, o essencial de atualidade local na Pago TV. Música Vamos a síntese informativa, naquela a qual o projeto a ONU para sua implementação. Esta informação foi dada a conhecer na manhã desta quarta-feira em Nacalaporto, através do projeto a ONU, com base nos resultados preliminares do engajamento comunitário para a monitoria da implementação do programa de governação autárquica. O que estamos a pedir, primeiro para a efetivação desse CPC, é terem a aceitação. Primeiro, a aceitação que devem ter para não trabalharem de forma informal, é por parte da autarquia. Tem que discredenciar de modo que elas tenham a autorização de deixarem até nas comunidades, porque é lá na comunidade, ou é nas comunidades, onde estão os nossos líderes comunitários e outros órgãos ou outras vozes vivas da sociedade. Trata-se de um projeto que abrange seis municípios da província de Nampula, nomeadamente a cidade de Nampula, Nacala, Angoche e Malema, província de Miaça, cidade de Cuamba e em Cabo Delgado, na cidade de Muitipoês. Onde, em estudos ligados à capacidade de participação, pluralismo e crescimento inclusivo do poder local, Nacala teve uma tendência razoável de 1.1 na escala de 0 a 4. Para tal, Natasha Fidel-Remi, coordenadora do programa AONA, revela que o estudo preliminar feito ainda há muito por se fazer, olhando por transmissão de conhecimento, acompanhamento e advogacia dos beneficiados. O CPC envolve cinco fases. Entre a primeira fase e a fase da consulta comunitária. Os nossos atores vão sentar com a comunidade, com os gestores locais, para acolher aqui as suas sensibilidades. Quais são os desafios? Quais são as suas ideias? Quais são os seus pontos de vista? Portanto, fazer aqui uma consulta comunitária. Por outro lado, em representação do governo, Tadeu Marino, reconhecendo que a autarquia pecou na participação da governação, mas acredita que o tamanho da amostra representativa é uma oportunidade de melhoria. Este tamanho da amostra não é apenas para uma pesquisa feita em Nacala. Recordem-se que foram nove os municípios feitos. Por isso, a amostra pode ser, sim, do tamanho razoável. Depois, nós precisamos de saber que este programa teve como suporte a identificação de um problema, provavelmente simples, que era o problema de falta de participação. Então, os mentores deste projeto tiveram em consideração que há um problema e precisavam de compreender este problema para justificar o projeto. Por isso, o tamanho da amostra não foi muito pequeno, foi representativo. Esta é uma amostra muito representativa. A avaliação que eu faço, a avaliação que nós fazemos, é em torno daqueles que são os nossos objetivos, daqueles que são, daqueles que são a nossa visão em particular. Por quê? Nós assumimos que o nosso projeto veio para capacitar o cidadão. Nós assumimos que o nosso projeto veio para capacitar aqui o poder local. Portanto, a luz deste cidadão e a luz deste poder local, envolvendo também a gestão em particular das autarquias responsáveis de gestão das autarquias, é que nós fazemos uma avaliação preliminar dentro destes setores. Por quê? Primeiro, nós temos que compreender qual é o público-alvo do projeto. O público-alvo do projeto está dividido em três níveis. Encontramos os primeiros consórcios consultivos, encontramos os segundos, os órgãos executivos, os órgãos deliberativos, as plataformas, as redes gestores, gestores municipais. E, outro cem nível, encontramos lá o governo central. Este projeto, a ONU, coordenado por Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, em consórcio com a Associação Comunitária Mucuaba, Organização de Base Comunitária, com principal foco no engajamento comunitário para a monitoria da implementação do programa de governação autárquica, é financiado pela União Europeia e tem duração de três anos, abrangindo seis municípios do país. Exatamente nesta sala onde foi feita a apresentação dos resultados preliminares do programa à ONU, onde será implementada em seis autarquias, onde foram presentes vários apresentantes do governo, líderes comunitários, sociedade civil e vários meios de comunicação social. Imagens de Vermelho, Fidelta Domingos, Parapai TV. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário apela a vigilância e união de todos para vencer o terrorismo em Moçambique. É assim que todos nós devemos continuar vigilantes em relação a ação terrorista, bem como continuarmos a encorajar e a apelar as vossas de segurança, denunciando e condenando todas as formas de denunciações terroristas. Não podemos perder o nosso foco, que é se criar condições para a melhoria de forma contínua das condições da vida do povo. Devemos continuar concentrados na implementação do Programa Tribunal do Governo 2020-2024. Vamos então espreitar notícia fora das portas. O presidente dos Estados Unidos da América promove o evento virtual com líderes de 40 países para discutir sobre as mudanças climáticas. O evento, que terá duração de dois dias, que teve início ontem, dia 22, e termina hoje, dia 23 de abril do ano em curso. O encontro virtual de Cúpula de Líderes, de 40 países promovido pelo presidente americano, John Biden, tem como objetivo de elevar os compromissos ambientais. A sessão da Cúpula, com duração de dois dias, entre 22 e 23 de abril do ano em curso, convocada por Biden, tem como ponto focal ampliar os compromissos firmados no Acordo de Paris, em que 196 países se comprometeram com medidas para evitar que a temperatura do planeta se eleve em 1,5 graus Celsius em 100 anos, meta que ainda está distante de ser cumprida. Considerando a evolução atual das emissões globais, na abertura do encontro, o americano comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos em 50% até 2030, em comparação às níveis de comissões de 2005. Está tudo dito na tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local, nacional, tanto como internacional. Uma árvore perde as suas folhas, mas não perde as suas raízes. Um homem muda as suas ideias, mas não muda os seus princípios. Votos sinceros de ótimo final de semana, fica bem, até lá!